Nós estamos muito próximos de assistir com uma pipoquinha a luta épica de Mark Zuckerberg e Elon Musk. É isso mesmo que você viu, meu amigo. É confirmado! Mark Zuckerberg e Elon Musk vão se enfrentar em breves dias. Seja muito bem-vindo a este canal, eu sou o Gutenberg. E neste vídeo você vai entender as últimas notícias sobre esses dois caras que estão já trocando farpas há um bom tempo. Se você gostar, não se esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui neste canal. Já que semanalmente nós temos vídeos tão bons assim e chega de enrolação. Vamos ao vídeo! Pra você que não conhece esses dois caras, eles são dois bilionários. Mark Zuckerberg é o criador do Facebook e o dono do Instagram também, do WhatsApp, que muito provavelmente você usa essas plataformas. Do outro lado nós temos o Elon Musk, outro bilionário que é dono agora do Twitter, que mudou de nome também, né? Twitter agora se chama X, ou em inglês, né? Que fica mais legal, X. Além do Twitter, ele é dono também da Tesla e da SpaceX. O que levou esses caras a quererem sair na porrada foi a criação de uma nova rede social do Mark Zuckerberg, o Thread, que eu já falei muito aqui no canal também. E se você quiser saber essa história completa, eu vou deixar aqui no card porque também não é só isso. O fato de Mark Zuckerberg ter criado essa nova rede social foi só um estopim, mas muita, muita coisa já veio acontecendo por trás. E é justamente isso que eu te conto aqui neste vídeo. Ou será isso aqui? Eu não sei, eu não sei onde é, mas tá aqui no card. E no domingo passado, né, o domingo dia 6, Elon Musk lançou este seguinte tweet. A luta Zuck vs Musk será transmitida ao vivo em stream no X, né, que é o novo nome do Twitter. Todos os lucros irão para caridades aos veteranos. E por veteranos, ele se refere aos membros aposentados das Forças Armadas. Naquele primeiro vídeo que eu fiz sobre os dois, eu até havia comentado, né, a possibilidade dessa luta ser meio que pura estratégia de marketing. E até que agora faz sentido, pra onde é que vão todos os lucros da luta? Vão para a caridade, né, os aposentados. Até então, nós não temos uma data concreta de quando que acontecerá a luta, mas... Mark Zuckerberg disse que poderia acontecer no dia 25 deste mês ainda, de agosto. Hoje, a data da gravação do vídeo é dia 9 de agosto. Então, dia 8. Dia 8 de agosto. Então, em breves dias, nós poderemos ver esses dois caras literalmente se batendo. Fique ligado para mais informações que eu vou trazer aqui no canal. Você vai ficar 100% antenado não só nessa, mas em outras notícias do mundo da tecnologia também. O que eu tinha para passar neste vídeo é só. Muito obrigado pela presença até aqui. Assista o vídeo que está aqui na sua tela. Um grande abraço e até o próximo. e até o próximo. Apoio